Superlotação na maternidade em Januário 5. A Secretaria de Saúde do Estado, a CESAP, chegou a afirmar que a situação foi provocada em parte pela própria maternidade, que segundo a CESAP, solicitou o desvio de todo o fluxo do alto risco, porque estava na capacidade máxima. O diretor, o superintendente da Januário 5, o doutor Murilo Brito, desmentiu essa informação da Secretaria de Saúde. Inclusive, a gente vai mostrar as fotos preocupantes da superlotação dos corredores de mulheres e crianças que estão ali, a espera, algumas, a espera, as mulheres de um atendimento, de fazer o seu parto, outras já pós-parto, esperando receber a alta. A Secretaria nunca deveria dizer isso, que a culpa é da maternidade em Januário 5. Muito pelo contrário, a gente sempre deu a mão quando precisou. Desde 2013, que a gente atende de 40% a 50% acima da capacidade, disse o superintendente doutor Murilo. Então é importante dizer que não é de hoje. Foi desde 2013. Não é coisa do atual governo. O atual governo está mantendo. A bronca continua. A maternidade está entre 40% a 50% do atendimento acima da capacidade. O doutor Murilo diz ainda que existe um número de vagas determinado num contrato entre a Secretaria e a Januário 5 e que a maternidade chega a atender 50% a mais do que reza o contrato. Então, abre aspas, é por isso que nossos corredores vivem lotados. Nós temos aqui profissionais esgotados, porque em casos de superlotação, prejudica a nossa programação. Fecha aspas, declaração do superintendente. Ele também afirmou que essa situação atrapalha a função primordial da instituição, que é a de ensino. Porque para quem não sabe ou não lembra, a maternidade Januário 5 ela é uma maternidade escola. Ela comporta várias residências médicas e essa formação dos profissionais está sendo prejudicada pela quantidade excessiva de pacientes que a regulação da Secretaria é quem encaminha. Quer dizer, além de ter o atendimento que não é o ideal, com a superlotação de 50%, ainda prejudica na formação. Olha a qualidade de profissionais que estão sendo formados, que deveria ser com um nível, com um determinado nível de qualidade e de excelência, e que está sendo prejudicada a formação desses profissionais por culpa da superlotação e do atendimento que termina deixando a desejar. Essa é a situação, o superintendente disse assim, eu fico pensando, se não existisse a maternidade escola Januário 5 nesse estado, o que seria das mães do Rio Grande do Norte? A maternidade nunca deixou de ser parceira e é a melhor que o estado tem, mas a responsabilidade, disse o doutor, é do secretário de saúde e da governadora. Eles têm que resolver essa situação. Ele questiona também o porquê da secretaria não ampliar o atendimento lá no Hospital Infantil Maria Alice Fernandes. E também não busca melhorar o pré-natal das gestantes nas cidades do interior. Ele disse que ofereceu, inclusive, a maternidade para oferecer cursos de capacitação para os profissionais das maternidades que ficam espalhadas em várias cidades do Rio Grande do Norte, como uma maneira também de melhorar a assistência dessas mulheres, sem ser necessário que elas venham até Natal, superlotando a maternidade Januário 5. Ou seja, Salatiel, tem solução, basta querer. Agora, eu estive nessa maternidade do ano de 2019, pouco antes, pouco antes que começa essa loucura da pandemia, onde uma prima minha, que mora no interior, foi ganhar neném. E eu cheguei a entrar para visitá-la, essa cena que você está assistindo agora, com certeza, e o pior, você está ali no corredor, é aquele sufoco, você entra nas salas, porque fica a divisão das mães que ganharam os seus bebês, e aquelas estão na espera do parto. Aquelas que ganharam o bebê é uma verdadeira muvuca, Salatiel. É triste, é mãe colada. Uma em cima da outra, uma colada na outra. Literalmente, coladinha ali e tal, com essa pandemia, com essa loucura aqui, como é que deve estar essa situação? Então, doutor... O distanciamento social, um metro e meio de distância. Larissa, coloca de volta aí essas imagens. Coloca aí para ver o absurdo. Eu fico agora imaginando quem é lá da Secretaria de Saúde, que vai fazer, por exemplo, a aferição com a fita métrica, porque ele não disse que tem que ter uma distância de um metro e meio de outro, né? Para não ter a contaminação. Olha essa foto aí. O médico, inclusive, com a bebezinha, segurando a bebezinha. Uma menininha, está vestida de rosa ali, a bichinha. E as mães ali, uma em cima da outra. Cadê o distanciamento social? Para evitar a contaminação. E essas mulheres, na maioria, vêm do interior. Exatamente. O prefeito ou o vereador arranja uma ambulância, joga... Manda para cá, que vira. Manda para cá, ela fica aqui à espera um dia, dois, três, para ter o neném, depois de ter o neném, esperar mais um ou dois dias, dependendo se foi parto natural ou cesárea, para receber a alta, sofrendo, abandonada, jogada ali nessa superlotação. E se a maternidade da cidade dela funcionasse, ela estava bem pertinho de casa. E muitas delas, muitas delas, vêm com o familiar, que enquanto elas estão no trabalho de parto, esse familiar, às vezes, passa 24 horas, quando a mãe tem um parto normal. Sim. É mais rápido o retorno para casa. Quando é uma cesariana, dura, no mínimo, dois dias para ser liberada. E esse familiar, que muitas vezes é uma mãe, é um marido, uma irmã, fica aí sufando nesse vazio, porque não tem como o hospital. E outra coisa que tem que ser dita aqui também, o hospital é superlotado, mas é uma grande organização que existe lá. Um profissionalismo desses trabalhadores... É uma maternidade referência. Referência. Não tenho dúvida disso. Ai das mulheres do Rio Grande do Norte, como disse o doutor Murilo, se não existisse a Januário 5 maternidade onde eu nasci, graças a Deus, há 48 anos atrás.